Volta ao mundo e ontem nós terminamos a matéria falando de ouro, falando de preciosidade. Hoje abrimos a matéria falando também de ouro, de preciosidades diretamente da Turquia. E quem vai falar um pouquinho a respeito desse país é o senhor Mikhail. Mikhail, ele que é turco, veio de lá, mas nós não conseguimos entender muito bem. Tudo bom? Tudo bom? Fala muito pouco, né? Pouco. Muito pouquinho? Um pouquinho. Mas aqui mesmo na feira nós arrumamos um tradutor que é o Gabriel Machado. Gabriel, é um prazer tê-lo no Multimídia. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Gabriel, e você já falava turco? Não, eu comecei a estudar uns... um ano e meio, mais ou menos, e tomei gosto e continuei aprendendo. E depois você foi até lá? Foi, foi. Passei uma semana. Uma semana e era tudo o que você esperava? Foi melhor. Foi melhor. E conta uma coisa, muitos objetos como esse lá você vende? Eles vende muito, principalmente copos, artigos de cerâmica bem trabalhada, eles trabalham muito com vidro e tem um formato diferente, assim. Todos os copos e... E aqui tem ouro até nesse trabalho, né? Tem, tem. Eles fazem muitas coisas também, com colares, essas coisas, artigo e anel, essas coisas também, muito ouro eles usam. Muito bom. E você, o Gabriel, vai ajudar a gente a fazer umas duas perguntas aqui pro senhor Micael. Eu gostaria de saber primeiro o que o senhor acha do Brasil. Brasilia usa o que o senhor acha do Brasil. Brasilia não usa o que o senhor acha do Brasil. É. Brasilia está muito bom. É. Gisele. 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 Muito bom. Muito bom. Ele falou muito bom. Ele gostou então, né Gabriel? O que ele estava explicando aí? Não, ele estava falando aqui, o Brasilia é um país muito bom, muito bonito e gostou de trabalhar aqui. Gosta daqui. Outra pergunta, me fale um pouco desses produtos, de que região que são, como eles são feitos. Nere dan bu, bar da klar galde. Turquia, Istambul. Ah, é isso. Istambul, família, xirketi, alter e imóvel do meu pior. Vitro, banhado a ouro 24. Eles vieram de Istambul e esse copo ele é pra vinho e é banhado a ouro 24. Maravilha, então quer dizer que tem ouro aqui mesmo? Altun, bar da klar. Altun, tabi. Ouro. E como é feito? É feito na indústria? É manual? É artesanato? A silbo, bar da klar, e a pernus. A fábrica, ou da vizinhos de ramos. É lila? É. É feixe, né? Faz a mão. É feixe, né? Franda, pichar. É franda, calor. Pichar. Eles moldam a mão em duchas com calor, essas coisas. E daí faz a fixação do ouro, no caso. Daí, devido ao calor, alta temperatura, fixa o ouro. É, foi o que ele disse. Foi o que ele disse e eu tô entendendo. Eu queria agradecer ao senhor aqui, desejar uma boa estada no nosso Juazeiro, não é? E chamar todo mundo, convidar todo mundo pra vir aqui fazer uma visita no estande do senhor Micaíl, que é da Turquia. Eu queria agradecer ao Gabriel Machado, filho do doutor João Ananias, não é, Gabriel? Gabriel, muito obrigado, parabéns. E que você continue assim, não é? Com essa inquietude, continue estudando, porque você vê que tem resultado, né? É, sempre buscando estudar, aprender, porque uma hora surge a oportunidade, né? É, justamente. Eu acho que amplia os horizontes também, não é, Gabriel? Não fica só naquele, ah, eu só vou fazer aquilo, porque, não, tem que, uma hora vai surgir a oportunidade que você pode não aproveitar por não saber fazer aquilo. E você sabendo, o turco já pensou muitas viagens. Tomara. Tomara, valeu, obrigadão, Gabriel. Obrigado também, Alson. Obrigado, obrigado. Boa noite, você. Boa noite, você lhe fala também um pouco aqui de português. Fique ligado, venha pra cá, Femkart 2012, no Sebrae, em Juazeiro do Norte. E fique ligadinho, ficam mais algumas imagens aqui, e daqui vou pra outro stand. Vamos ver lá como estará a Márcia Ângelo, lá da Turquia também, mas com outros materiais. Fique ligado. 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 Muito brilho, muita luz, você encontra na Femkart aqui em Juazeiro do Norte, está super convidado. E agora eu já estou aqui no stand da Turquia, que você vai ver coisas belíssimas e muito em conta também, não é? A Turquia, com todo o seu charme, com toda a sua graça, quem vai falar a respeito é a Márcia Ângelo, só que ela não é de lá, é de Minas, mas está acompanhando a feira, tudo bem, Márcia? Tudo. E aqui realmente é um stand cheio de detalhes, muita iluminação. Muita, muito brilho, muita luz, muitas porcelanas, são coisas que saem mais aqui, né? Que representam o país da Turquia. Maravilha, e a gente está vendo aqui, olha para você ter uma ideia, nesses chaveirinhos, esses chaveirinhos dizem que dão sorte, Márcia? É, é o olho turco, né? Para tirar o olho gordo, sai bastante, são muitos procurados, tem pessoas que, é uma crença, né? E a gente está vendo que esse olho turco, a gente tem em várias, em várias peças, a gente encontra. Tudo aqui, tudo aqui tem um olhinho. Tudo tem um olhinho. E aqui, no caso, esses lustres, né? A gente tem todo ele compondo assim, que é belíssimo, muitas cores também. Sim, você monta a cor do jeito que você quiser. Então, quer dizer que a gente pode montar e mudar? É, porque essa aqui é uma peça de nove bicos, então você, tendo aqui, você pode casar a cor que você quiser, tipo esse vermelho, que é com cinco bicos. Olha, e a gente está vendo aqui, olha, vamos mostrar. Aqui tem esses unitários, no caso. Olha esse aqui, que belíssimo, essa com nove, né? E essa outra aqui com cinco. Cinco peças. Muito bom. E também, assim, os preços, Márcia, são bastante convidativos, né? Bastante. A gente está vendo aqui peças maravilhosas, com precinho, que cabe, sem dúvida, no seu bolso. Márcia, vem aqui, eu gostaria que você ajudasse a convidar o pessoal que está em casa, nos vendo, para vir visitar essa feira. É, eu gostaria que as pessoas dessem uma chegadinha aqui, para... São muitas coisas bonitas, diversos países, né? São nove países. Dá para decorar a casa toda. Dá para decorar a casa inteira. E olha, e para você que aí não sabe, está com medo, dá inveja, não é? Pode levar aqui uma peça para tirar o olho gordo, não é? Vamos, olha aqui, olha o tamanho do que a Márcia está escolhendo aqui, está pegando. Esse aí é quase um prato, não é, Márcia? Mas esse também, então, é para quem tem muito, não é? Muita gente olhando. É bastante, essa peça está 120 reais, mas ela fica bem bonita em qualquer padrão da casa, na sala, numa varanda, numa sala de estar. Isso é muito legal, e olha, e essa aqui, o chaveirinho, apenas 10 reais. Então, venha para cá, venha conferir, fora os anéis, canetas, muita coisa aqui no estande da Turquia. Márcia, muito obrigado. De nada. Sucesso. Obrigada. Fique ligadinho, o programa multimídia é diretamente da FEMCART, não é? Onde a gente está viajando, dando uma volta ao mundo e agora aqui com tanta iluminação. E eu vou escolher um outro país para daqui a pouquinho eu estar. E você, fique com essas imagens. Estande da Turquia para você. Fique ligado, o programa multimídia. Fique ligado, o programa multimídia. E é com grande alegria que nós vamos conversar com o secretário de Turismo e Romarias de Juazeiro do Norte, o professor José Carlos. É um prazer tê-lo no programa multimídia. Uma bela feira, feira que acontece nas principais capitais do país e também passa por Juazeiro, José Carlos. Uma feira grande, importante para o crescimento cultural e comercial de Juazeiro do Norte, da região do Cariri. Principalmente nesse momento que eu acho que aqui acontece um grande encontro entre o artesanato universal, contemporâneo, mundial e a riqueza cultural do Cariri. As expressões e toda a produção cultural que se tem estabelecido, tem que ser produzido aqui no Cariri, se faz presente aqui nessa feira. E aí esse encontro com o universal, com o contemporâneo, com aquilo que é produzido no mundo todo. Eu acredito que essa feira vai se consolidando como o nosso grande momento do acontecimento do turismo de eventos que vem crescendo e se consolidando no Cariri. Nós precisamos acreditar e precisamos apoiar mais ainda esse turismo de evento que vai trazer geração de emprego e renda, melhoria econômica para a região e mais do que, mais importante, é que divulga, promove o Cariri como destino turístico do Brasil e do mundo. E é muito legal receber essas pessoas de outros países, não é? Ver esse dia a dia deles aqui presente em Juazeiro. Juazeiro é uma cidade cosmopolita. E eu lembro, recordo que o padre Murilo dizia que o padre Cícero não é mais nosso, é do mundo, né? E Juazeiro também é do mundo, né? E eu acho que essas referências que nós temos da religiosidade popular, da figura do padre Cícero, da expressão genuína da cultura do homem nordestino, ele se promove e divulga a nossa cidade. Nós estamos precisando trabalhar e promover mais ainda a região para que ele se consolide cada vez mais. Se nós já estamos no ranking de consolidação do turismo religioso, precisamos aumentar mais ainda essa nossa referência no Brasil, sendo a nossa maior expressão da identidade da cidade a Romaria. Temos ainda procurando trabalhar para que o turismo de negócios, o turismo cultural, o turismo de evento, ele se consolide mais ainda e promove e desenvolva os valores das pessoas e os valores coletivos que essa região tem e que ela deve mostrar ao mundo. E com essa globalização, aqui as nossas casas vão ficar mais bonitas, não é, José Carlos? Com tantos objetos vindos de outras regiões do mundo. Eu acredito que as pessoas que passarem por essa feira, durante esses dias aqui, elas vão se sentir mais entusiasmadas, levando até a autoestima da gente, a produção artística, os elementos que compõem a ornamentação de uma casa. Tudo isso vai dar brilho e vai dar também mais vigor às próprias vidas pessoais e à vida da nossa cidade. Eu acho que aqui se realiza esse grande encontro da cultura local com a cultura mundial. Muito obrigado, José Carlos. Boa feira. Um abraço para todos e convidar todos a vir prestigiar, participar e sentir um pouco do que é a força do Juazeiro no mundo hoje, que é trazer uma feira dessa natureza. Muito obrigado, José Carlos. Fique ligadinho. O programa multimídia é a Feira Internacional Fê em Cates, segunda edição aqui em Juazeiro e você está convidadíssimo. E aí E aí E aí